Olá, meu nome é Thalita Fernanda Leitão, junto com Aline Feixas Fernandes e sob orientação dos professores José Roberto Dourado Mafra, Luiz Ricardo Moreira e Mário César Rodrigues Vidal, elaboramos o artigo cujo tema é Economia da Ergonomia, ação ergonômica aplicada no setor de embalagem de empresa alimentícia no Rio de Janeiro. Esse artigo se refere ao desenvolvimento da análise ergonômica do trabalho em uma empresa do ramo alimentício, incluindo no processo a análise do custeio de perdas e melhorias, e tem como objetivo apresentar um quadro da situação de trabalho de um determinado setor, objeto fundamental de transformação positiva da ergonomia. A metodologia usada foi estudo de caso, baseada na análise ergonômica do trabalho, passando pelas etapas desde a instrução da demanda até validação dos encaminhamentos, sendo utilizadas como ferramentas ergonômicas, ação conversacional, fotografias, vídeos e a meta. Como a demanda inicial apontava a presença de repetitividade e posturas forçadas, foram acrescentadas as ferramentas Diagrama de Corlett e Murigar, incluindo, ao fim do processo, a análise custo-benefício, onde avaliamos o custo da ausência da ergonomia no setor e estimativa de benefícios pelas melhorias propostas. A demanda gerencial situada no setor de embalagem durante atividade de empacotamento foi confirmada como demanda ergonômica. A ação ergonômica comprovou a existência de repetitividade, posturas forçadas, além de identificados outros fatores como interrupção da produção por defeito no maquinário, ocasionando sua perda significativa de material de embalagem e o improviso de imobiliários e equipamentos auxiliares, impactando negativamente na produtividade e no custo da produção. Como solução, foi indicado o investimento em equipamento de auxílio ao empacotamento, idealizado pela equipe de ação ergonômica a ser desenvolvido pelo setor de manutenção da própria empresa. Também foram encaminhados aquisição de assentos com regulagens, instrução sobre variação postural, aquisição de novo maquinário para embalagem e programa de manutenção preventiva e corretiva. Durante a análise de custo-benefício, o valor da perda financeira por ausência de ergonomia foi de R$ 24 mil mensais, onde R$ 20 mil correspondia ao lucro cessante devido à interrupção da produção e R$ 4 mil ao desperdício de material, totalizando o valor de aproximadamente R$ 432 mil em 18 meses. O investimento sugerido em melhorias totalizou aproximadamente R$ 192 mil, financiados em 18 parcelas, trazendo benefícios como organização do espaço no posto, diminuição do número de ações técnicas por minuto, melhor postura na realização da atividade e eliminação de perda financeira, gerando uma economia de R$ 239 mil neste período. O custo ergonômico está relacionado às perdas por ausência de ergonomia. Ao identificar a situação, problemas, soluções e encaminhamentos, foi realizada a análise de custo-benefício. Esta é a relação entre os valores do investimento e do ganho com as melhorias implantadas. Nesse estudo, a abordagem da ergonomia se mostrou vantajosa para o negócio, melhorando os aspectos físicos e organizacionais, além de gerar lucro de 125% após o 18º mês.